DRAGÃO FUNCIONAL O DRAGÃO Mas que progresso industrial Que o DRAGÃO FUNCIONAL Foi um dia em que o DRAGÃO Se encontrava a trabalhar para ganhar O CONCURSO NACIONAL Dos DRAGÕES DE PORTUGAL E DALEMAR A BRINCAR E era tanta energia Que saía do DRAGÃO Que fez pensar o industrial O que é muito anormal Todo esse calor inato Fornecido por contrato É DINHEIRO Tanto mais que o DRAGÃO Se mantém em produção O dia inteiro É PORREIRO Foi trabalhar na fundição O DRAGÃO O DRAGÃO Mas que progresso industrial O DRAGÃO FUNCIONAL Trabalha das oito às seis De acordo com as leis O DRAGÃO TEM DIREITO TEM DIREITO O DRAGÃO FUNCIONAL TEM DIREITO TEM DIREITO TEM DIREITO TEM DIREITO TEM DIREITO TEM DIREITO Obrigado.